Você acredita em inteligência artificial? O mundo mudou. Está mais conectado. Mais tecnológico. O Posto do Futuro precisa acompanhar as exigências do futuro. E para nós, o futuro já chegou. Por isso, a Gilbarco Viderhut criou uma bomba verdadeiramente inteligente. Ela vai interagir com o seu negócio como nenhuma outra até hoje nem sonhou. Apresentamos a Prime S. Passaporte do seu posto para o futuro. A bomba Prime S da Gilbarco Viderhut traz, além de muita inovação, muito mais vantagens para o seu negócio. Aumento de fluxo de clientes no seu posto. O design inovador sem dúvida atrairá mais clientes. Mostrador em vidro temperado com mídia de 12 polegadas. Iluminação LED e teclado touch. Para quem acha que apenas funcionalidade basta, me desculpe. Mais beleza é fundamental. Conformidade com as novas portarias do Inmetro. Antecipe-se. A Prime S está preparada para atender as novas portarias relacionadas à RTM e recuperação de vapores. Credibilidade para seu posto. A tecnologia da Prime S traz segurança antifraude aumentada. Aumento da confiança de seus clientes. Todo cliente quer a garantia de um abastecimento seguro. A nova eletrônica da Prime S tem criptografia de dados e, portanto, transações seguras ao consumidor. Redução de despesas com manutenção. Nova geração de medidores testados globalmente compatíveis com combustível brasileiro. Garantindo funcionamento estável e maior precisão. Conectividade e performance. Nova plataforma para a automação do seu posto. Os benefícios de uma solução integrada de qualidade com a possibilidade de acesso remoto. Motivação e gestão dos frentistas. Monitoramento eficaz de desempenho. Abastecimento e possibilidade de criar campanhas de incentivo. Nova tecnologia com a resistência de sempre. Materiais e acabamento como na indústria aeronáutica. Para nós, a beleza deve durar. Saiba mais sobre tudo que a Prime S pode trazer de inovação para o seu negócio. Acesse o site gilbarco.com.br ou consulte seu representante Gilbarco Viderhut. Prime S, pronta para abastecer o futuro? Já nasci pronta, Gil. Gilbarco Viderhut Prime S. O futuro chegou.